Olá, meu nome é Milton e eu sou um leitor apaixonado de contos e novelas da literatura clássica. Eu estou aqui para apresentar a vocês o projeto de um livro. Você que gosta de literatura provavelmente conhece ou já ouviu falar de autores como Máximo Gorky, Anton Tchekhov, Ivan Bunin e Nikolai Teleshov. Mas muito provavelmente você não conhece ou não ouviu falar de um outro autor chamado Leonid Andreev. Andreev foi um dos mais famosos e principais autores da chamada Era de Prata da Literatura Russa, que ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX. Andreev, inclusive, foi amigo e desenvolveu trabalhos juntos com esses outros autores que eu mencionei. Embora muito famoso no seu tempo, Leonid Andreev é praticamente desconhecido e pouco divulgado em língua portuguesa. O projeto que eu vou apresentar para vocês visa suprir essa lacuna editorial. Leonid Andreev é um autor de muitas facetas, o que inclusive causa um pouco de dificuldade aos críticos e teóricos da literatura em encaixá-lo em alguma das escolas conhecidas. Entre as características da obra de Leonid Andreev, nós podemos destacar a empatia que o autor sente e expressa pelas pessoas simples do povo russo, captando os sentimentos e a forma difícil de vida que essas pessoas viviam no início do século passado. Outra característica muito marcante das obras do autor é o tratamento psicológico que ele dá aos personagens. São verdadeiros tratados de psicologia a forma como Andreev entra na cabeça dos personagens e que descreve o que está passando em termos de emoções, angústias e sofrimento. Outro ponto muito interessante da obra de Leonid Andreev é as questões filosóficas, o tratamento filosófico que ele dá à sua obra com questionamentos e reflexões sobre a vida e o sentido da vida. Leonid Andreev viveu um momento muito beligerante da história, um momento pré-revolução de 1917. Naquele momento, vários conflitos eclodiam e nesse aspecto, uma das outras características da obra de Andreev é o pacifismo. Andreev era contra as guerras e escreveu diversas obras externando o horror daquele momento. Andreev, além de escritor, foi dramaturgo, crítico, ensaísta, pintor e fotógrafo. Inclusive na fotografia, Leonid Andreev foi um dos primeiros fotógrafos do mundo a utilizar a técnica de fotografia colorida recém-desenvolvida pelos irmãos Lumière na França. Com certeza, Leonid Andreev é um autor que vai cativar e surpreender os seus leitores. O projeto do livro está sendo desenvolvido por mim em parceria com a editora Orel Books, um selo recém-criado. Serão mais de 300 páginas inéditas em português, contendo 18 contos e novelas e uma peça de teatro, gênero em que o autor também foi bastante prolífico. Com produção editorial e gráfica cuidadosamente elaborada, os leitores terão a oportunidade de conhecer ou se aprofundar na obra desse genial autor, com um exemplar realmente diferenciado. A tradução dos textos, diretamente do idioma russo, está a cargo da tradutora Helena Kardasch. Helena é formada em línguas pela Universidade de São Paulo e desenvolveu estudos de língua e literatura russa na cidade de São Petersburgo. Durante os seus estudos, Helena foi responsável pela tradução do conto O Anjinho, de Leonid Andreev, publicado numa revista acadêmica. Uma curiosidade muito interessante sobre a Helena é que ela é descendente de russos e, na infância dela, a mãe da Helena lia para ela tradutora os contos e novelas de Leonid Andreev. Você já deve ter percebido que a mãe da tradutora também é apaixonada pelo nosso autor. Para as pessoas que contribuírem com o nosso projeto, além de terem o nome na página de agradecimentos do livro e de receberem em casa um exemplar do livro sem nenhuma despesa adicional, nós preparamos algumas outras recompensas. Dois marcadores de páginas personalizados com fotografias e gravuras do autor. Um jogo de cartões postais também personalizados com fotografias e gravuras do autor que você poderá distribuir entre seus amigos. Um exclusivo caderno de anotações personalizado do projeto, caderno este que poderá te acompanhar em suas atividades cotidianas, sempre lembrando da sua participação em nosso projeto. E, por fim, um exclusivo porta-livros feito com uma estampa exclusiva para o nosso projeto, estampa baseada em gravuras e fotografias do nosso autor. Porta-livros este que, além de manter os seus livros sempre novos, irá lembrá-los sempre da sua participação em nosso projeto. Mais detalhes sobre as recompensas deste nosso projeto, você pode encontrar aqui abaixo no texto que segue, no texto que contém as informações sobre o nosso projeto. Com certeza, a maior recompensa que os leitores terão deste projeto são as emoções e as experiências que a obra de Leonid André Everpoel proporciona. Se você quiser mais informações sobre o projeto, sobre o livro e sobre as recompensas, elas se encontram aqui abaixo no texto que se segue. Espero sinceramente que você tenha gostado do nosso projeto e quero antecipadamente agradecer a sua contribuição. Será muito bem-vinda, para mim será um grande prazer e uma grande felicidade. poder editar esse livro e fazê-lo chegar às suas mãos. Muito obrigado.